Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar teu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar que essa mudança Onde a feira fica santa E quer voltar Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender o seu sentimento Será que foi saudade E te fez cantar a cara Sou doença que não saura Dentro do seu coração